Pessoal, tudo bem? Hoje eu estou fazendo uma visita aqui no bairro Flor da Montanha. Para quem não conhece o bairro Flor da Montanha, ele é um dos melhores bairros aqui de Guarulhos, por quê? Esse bairro está localizado próximo ao Shopping Maia. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, da excelente localização desse apartamento, é um apartamento aqui que ele está a 5 minutos do Shopping Maia e de 7 a 8 minutos do Bosque Maia. Essa região, pessoal, para quem não conhece, é uma das mais valorizadas aqui de Guarulhos. Onde eu estou hoje? Hoje eu estou aqui em um apartamento de 75 metros quadrados, 3 dormitórios sem uma suíte. Esse apartamento, pessoal, ele está na disposição de dois dormitórios, sendo uma suíte. Por que ele está nessa disposição? Porque, pessoal, simplesmente esse apartamento tem uma planta adaptada. Só para vocês terem uma ideia, olha isso, olha que maravilha. Que sala é essa, olha isso. De muito bom gosto, excelente decoração. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o que é uma planta adaptável? Onde vocês estão vendo esse cooktop, a construtora entrega com uma parede aqui. Então, ela vai tirar esse balcão, vai colocar uma parede aqui, vai fazer a viradinha aqui da parede e vai colocar uma porta aqui. Então, você fica com a cozinha isolada. O que foi feito aqui foi apresentar para vocês que dá para você deixar uma cozinha americana. Ou seja, uma cozinha aberta. Está ganhando muito espaço aí, muito espaço. Então, você pode fazer da forma que você quiser. Olha, eu vou virar aqui para você ver a continuação aqui da sala. Olha, olha isso aqui. Então, eu já imagino você recebendo a sua visita aí, seus familiares, seus amigos, né? Nesse sofazão aqui. Olha isso, pessoal. Que maravilha. Olha, olha, o LED no teto. Só para vocês vindo aqui, para vocês terem uma ideia do que é esse apartamento. Lindo, lindo, lindo. Lindo. Se vocês quiserem também, você tem a opção de quebrar essa parede e ampliar a sala. Agora, aonde a gente vai, vai ali na varanda. Imagina você removendo essas duas paredes e tendo tudo isso aí, você tendo uma sala integrada com a varanda. Imagine isso aqui. Olha isso. Consegue imaginar você retirando essa parede aqui e tendo tudo isso aqui, daqui para lá, de varanda, ampliada. Imagina. Isso é uma planta adaptável, pessoal. Sensacional, sensacional. Aqui a gente está entrando agora aqui na varanda, uma varanda com uma churrasqueira a carbão. Então, imagina aí você já fazendo aquele churrascão, né? Para a família, para os amigos. Recebendo aqui, olha nessa varanda linda. Olha aí. Decoração de muito bom gosto. Como sempre. Ela pode estar removendo e ficar com uma baita de uma varanda, né? Gosto muito dessa planta, pessoal. Muito me agrada essa planta. Vamos agora aqui na cozinha. Cozinha maravilhosa. Muito legal. Aqui você já tem integrado com a cozinha a área de serviço. Olha aí. Muito legal, né, pessoal? A área de serviço. Aqui a gente já vai entrar no quarto aí da criançada. Quarto da bagunça. Que bagunça aqui não tem nada. Muito bem planejado. Muito lindo. Olha aí. Sempre o LED. O LED é o destaque, né? É... Fica show de bola. O ambiente fica outro. É outro ambiente, né? Olha, uma cama sobreposta. Aqui o cantinho da criança que está fazendo a lição aí de casa. Aqui no escritório. Deixa eu mostrar uma coisa aqui que eu não mostrei, pessoal. Olha que ideia legal. Para quem gosta de algo diferente, colocou aqui um guarda-roupa, né? Representando um guarda-roupa, tá? Hoje eu estou aqui num apartamento decorado. Mas olha que ideia legal. Sempre inovando aí com a decoração, né? Olha isso aqui. O banheiro. Ventilação natural. Ventilação aqui natural. Não é por exaustão. Isso é importante falar. Porque tem gente que não gosta daquela ventilação por exaustão, né? Olha a suíte, pessoal. Olha que linda é essa suíte. Maravilha. Maravilha. Olha só. Aqui. O outro ângulo da suíte. E ali a gente tem o banheiro. Banheiro da suíte. E aí, pessoal? Desse apartamento é de 75 metros quadrados. Lembrando que ele é vendido como três dormitórios, sendo a suíte. E esse apartamento já vem com infraestrutura para ar-condicionado. O empreendimento aqui, pessoal, é só vocês vindo aqui para vocês poderem entender o que é esse empreendimento. Aqui a gente tem piscina coberta, climatizada, academia de 300 metros quadrados. É lindo, lindo, lindo o condomínio aqui. Então, eu deixo vocês com essa imagem aqui, pessoal. E espero que vocês tenham gostado. E fico no aguardo para agendar a visita de vocês aqui. Tá bom? Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.